Chi 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 HU Como? Com a mão esquerda E a mão como é? Você vai com as mãos assim? Não! O Q Pie direito CHI CHI HU Vamos para o outro lado Vamos para o outro lado É uma exhalação A ver CHI 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 HU CHI 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 HU CHI 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 HU Si? Bien Basso e hígado Com o pé esquerdo CHI 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 HU HU 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 Si? Si Corazão Empezamos com o pé direito É igual CHI 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 HU 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 Pero assim CHI 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 Pregunta a ver? Não Tem uma pergunta a ver Piedecho CHI 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 HU 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 E a gente olha o Chi 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 Hu 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 Chi 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 Hu 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 Sim? Bem? Tá? Passamos?